O que é o princípio da estratificação e como que você pode usar esse princípio para potencializar a sua produção e, consequentemente, a sua colheita? Eu sou Lucas Machado, sou agrônomo e agricultor agroflorestal aqui no Sítio das Mangueiras já há mais de 10 anos e aqui nesse perfil a gente compartilha conteúdo da nossa experiência para quem quer aprender a produzir com abundância, com fartura, mas fazer isso de uma forma eficiente e rentável. Então, para você que tem um terreno, seja um sítio, uma chacra, um lote, ou está pretendendo adquirir um terreno, fazer a transição para o campo, mas quer fazer isso de forma produtiva e abundante, já segue a gente aqui para você sempre receber o nosso conteúdo. O princípio da estratificação é um dos princípios mais importantes que a gente tem dentro da agrofloresta e consiste em montar sistemas produtivos que tenham plantas ocupando andares diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu estou fazendo a poda de uma jaqueira que é uma planta de extrato alto. Por que eu estou fazendo a poda dela aqui? Porque aqui debaixo eu tenho o café, que é uma planta de extrato baixo e eu quero estratificar essa jaqueira, eu quero jogar essa jaqueira, a copa dela, mais para o alto, mais para cima, para abrir luz para o meu café, para ele ter um bom desenvolvimento e principalmente estimular a floração. Ele já está cheio de brotação aqui, já está cheio de brotação para florir. Está vendo lá como é que ele está cheio de broto? Então, essa poda serve para eu poder estratificar. Então, dentro de um sistema, dentro de uma agrofloresta, a gente consegue trabalhar com esse fundamento da estratificação, otimizando o nosso espaço. Então, o fato de você montar uma estratificação no seu plantio, você vai ter uma melhor otimização da área, de uso dos seus recursos, você aumenta exponencialmente a sua produtividade, aumenta a capacidade de fotossíntese, de absorção da luz solar, então você vai tornar o seu sistema mais produtivo, porque você vai ter uma capacidade maior de fotossíntese, você gera sombra para quem precisa e você otimiza todos os seus recursos, porque você está estratificando também o sistema radicular, então você aumenta a ciclagem de nutrientes, otimiza a absorção de água, de nutrientes. Então, é um princípio muito importante, mas muita gente tem dúvida em relação a como que eu sei qual planta ocupa qual extrato, como é que ela pode entrar no seu sistema, então como é que eu sei qual é o extrato do café, da jaqueira, da manga, do abacate, e como que você planeja esses consórcios a partir dessa estratificação. Então, quais são as características que eu identifico nas plantas que me dizem qual extrato ela é, e como que eu incluo isso no meu sistema. E lembrando que esse princípio da estratificação, ele pode ser usado não só em sistemas mais florestais, como o caso de produção de fruta, de café, mas também é um princípio que você pode usar até mesmo na sua horta, você pode usar o princípio da estratificação até mesmo na produção de hortaliça, produção de grãos. E como essa é uma dúvida muito comum, e a gente realmente precisa abordar esse assunto mais a fundo, eu decidi fazer a aula dessa quarta-feira, especificamente para a gente esclarecer de uma vez por todas o princípio da estratificação. Então, aprender como planejar, a como escolher as espécies, a como identificar os extratos de cada espécie, como que a gente pode montar consórcios e arranjos produtivos usando esse princípio. Eu vou dar vários exemplos nessa aula. A aula é na quarta-feira, 7 horas da noite, lá no YouTube. E para você participar, você pode clicar no link que está lá na nossa bio, e já ativar as notificações lá no YouTube, ou entrar para o nosso grupo do WhatsApp, o Informativo Agrofloresta, onde a gente vinha todos os links.